Música Bebaça, por que não foge de mim? Me ajude arrancar do peito esta dor Afaste o meu pensamento e o seu Por que vamos reviver este amor? A quando nós padecemos iguais Ele meu é glória e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Música Bebaça, na fontes mais Para acalmar os meus pais Deste dilema de dor Pai Para bem longe de mim Não posso viver assim Deve esquecer este amor Música 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 Música